Então, sobre os gaps do passado, tem uma tendência que os gaps sejam preenchidos do passado, mas tem também, se um gap, vamos fazer assim, se uma ação vai pra cima assim, e aí faz um gap pra baixo aqui, ok? Então faz esse gap aqui, este gap, se você preencher ele, é uma barra vermelha, ok? Então, você pega o range dessa barra vermelha, e se a ação entrar nesse gap no futuro, a probabilidade de que ele caia novamente é alta, porque essa barra vermelha aqui, veja, se a ação for no range dessa barra, o gap desce, cai, então entrando dentro desse gap é a mesma coisa do que entrar dentro dessa barra vermelha, ok? Entendeu, Gregory? Então, alguém está me perguntando sempre de volume aqui, por que eu não dou muita ênfase no volume? Tem algumas razões, a razão número um é porque o volume é agora um dos conceitos técnicos mais sobrevalorados hoje em dia, não tem mais a importância que tinha quando eu comecei nesse jogo, então eu diria que o volume começa a se tornar menos importante a partir do final dos anos 90, quando entramos nos anos 2000, tinha um conceito que você ia ser um loser se você só se focasse no volume, e a razão por isso é porque como o mercado se tornou com as ECMs, Electronic Communication Networks, então ao invés do volume entrar num funil, assim, agora você tem centenas de funis para entrar, o que quebra, dilui o efeito desse volume entrando em múltiplos funis, então você pega uma porção desses funis, desses túneis, essa porção e esta porção aqui, e faça ele desaparecer, que se chama Dark Pools of Liquidity, piscinas escuras de liquidez, então, se qualquer ordem entrada nesses funis aqui, nem aparece nos números dos volumes aqui que você vê, então, o volume que você vê, é realmente algo que está diluído do que está acontecendo, essa é uma das razões, a maioria dos volumes, dos volumes hoje, estão escondidos, diferentemente do passado, que não era escondido, eu preferiria que fosse diferente, mas não é, um IPO é ir público no mercado, ok, por quê? Porque o mercado deveria ser público, então, quando você começa a esconder coisas do público, deveria ser ilegal, mas existe, e eu uso isso, sim, então eu não posso reclamar, mas existem, então, uma das coisas mais importantes disso é o fato de que o volume ajuda a movimentar uma ação, ok? Mas eu quero que você esteja na ação antes do volume entrar, então, vamos pegar com um exemplo algo assim, a ação está fazendo um pullback, depois de movimento, para cima, certo? Então, eu quero que você entre aqui, e a sua entrada aqui vai ser antes de qualquer volume que apareça, depois da sua entrada, a sua barra cresce, e subsequentemente vai aparecer o volume, se você está esperando isso acontecer primeiro, você sempre vai estar tarde na entrada, você vai estar atrasado, você tem que entrar antes do volume, estatisticamente, o volume grande tende a acontecer uma ou duas barras depois do que acontece, então, o volume aparece, a maioria dos volumes grandes aparecem na segunda barra, quando o seu sinal já está ali em cima para entrar, e o volume aconteceu aqui embaixo, entende? Porque esse volume é evidente, as pessoas entram mais, mas depois da evidência, se você está esperando o volume, as pontas de volume, você sempre vai estar tarde. Tchau, 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 tchau.